O Netflix Dicas está de volta, e o Netflix Dicas de hoje é especial sobre cinema, com três documentários muito emocionantes, mais emocionantes que técnicos, sobre como o cinema influencia a vida das pessoas de todas as maneiras, como fitas de vídeos deram à população sofrida da Romênia a sensação de liberdade, como os atores do maior filme brasileiro de todos os tempos passaram pela fama repentina, e como o maior astro de cinema de todos os tempos teve uma vida tensa e solitária. Esses documentários fazem parte do catálogo da Netflix hoje, mas podem sair dele em qualquer momento. Então vamos lá, Chuck Norris vs o Comunismo. Esse documentário mostra como os filmes influenciam vidas e como a pirataria se tornou um marco cultural importante durante os últimos dez anos da ditadura de Nicolau Ceausescu na Romênia Comunista. Filmes dos anos 80 como Braddock, o Super Romando, Rambo, Rock, Era Uma Vez na América, O Grande Dragão Branco, Dirt and Dancing invadiam casas e o coração das pessoas, que contrabandeavam videocassetes e transformaram a dupladora oficial desses filmes em uma rebelde vigiada pelo governo romeno. Irina Margareta Nistor foi essa profissional e ela narrou mais de três mil filmes e é a personagem central desse documentário. Até hoje, em países do leste europeu, o filme não é dublado, o que existe é uma voz que narra o que está acontecendo no filme, tipo a audiodescrição que a gente tem aqui no Brasil agora na TV digital. Chuck Norris vs o Comunismo é bom de assistir divertido e brinca com os bastidores da opressão de um povo e alega que um movimento silencioso desempenhou um papel muito importante na revolta do povo romeno. Claro que a história é um pouco mais complexa do que o documentário conta, Nicolau Cialtescu foi um ditador terrível, o povo era controlado com mão de ferro e é improvável que as tais fitas de vídeo tenham tido todo o efeito que o documentário sugere. Mas com certeza elas ajudaram muitas pessoas a esquecerem de seus problemas e a viverem melhor em um dos momentos mais sombrios da história mundial. Cidade de Deus é o maior filme brasileiro de todos os tempos e talvez o mais bem sucedido de todos e sempre aparece nas listas entre os maiores filmes já feitos. Foi exibido em cinco continentes, participou de 54 festivais, foi indicado a quatro Oscar, ganhou mais de 60 prêmios pelo mundo. O filme foi lançado em 2002 e passados 15 anos, o documentário Dez Anos Depois mostra como o sucesso do filme influenciou a vida dos atores, aqueles que vieram das comunidades e favelas cariocas. Poucos conseguiram seguir carreira, dois fizeram carreira internacional, apesar de que Alice Braga é sobrinha da Sônia Braga e isso com certeza facilitou a vida dela. Alguns ainda aparecem em novelas, outros tiveram a oportunidade mas já desapareceram, alguns foram parar a cadeia e a grande maioria não conseguiu sair da vida que eles tinham antes do filme. O documentário é tocante e emocional, tem muito carisma, mas dá para perceber um certo rancor dos atores que não vingaram, principalmente em relação ao salário que eles receberam para participar do filme. Um grande pecado é não ter a participação dos diretores Fernando Meirelles e Katia Lung, eu acho que seria a cereja em cima do bolo. De qualquer maneira, se você gosta de cinema, se você gostou de Cidade de Deus, é uma maneira de ver como o mundo do cinema geralmente é cruel com os atores. Listen to me, Marlon A infância de Marlon Brando foi tensa, sua vida absurdamente complicada e ainda assim ele foi um ator incrível. Era um garoto solitário, abandonado pelo pai, com uma mãe alcoólatra que foi expulso da escola e mandado para uma academia militar, onde ali ele se interessou pelo teatro e de onde ele foi expulso mais uma vez. Daí foi um passo para ele se tornar um dos maiores astros de cinema de todos os tempos. Ganhou dois Oscars, recusou um deles, lutou boxe, interpretou Don Corleone, um dos maiores personagens do cinema e ajudou a atrapalhar a produção de Apocalipse Now. Ganhou quase quatro milhões de dólares por duas semanas de trabalho no primeiro filme do Superman, lá em 78. Comprou uma ilha no Taiti, teve onze filhos, cinco com suas três ex-mulheres, três com a sua empregada e outros três fora do casamento. Um dos filhos dele foi preso por matar o namorado da minha irmã, que depois cometeu suicídio e no final da vida cobrava uma fortuna para dar aula de interpretação a Michael Jackson e morreu em sua mansão aos oitenta anos. Marlon Brando detalhou a sua vida e a sua solidão através de gravações de áudio que ele mesmo fazia para, sei lá, como se fosse uma análise para ele tentar se entender e se perdoar e aceitar suas tragédias pessoais. Listen to me, Marlon é o documentário definitivo sobre um astro, sem entrevistas, sem declarações, apenas Marlon Brando e a sua vida. Você ainda se emociona dentro do cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se, marque aí no sininho para receber o aviso sempre que sair um novo vídeo e se torne definitivamente um Rabugento. Nem todo mundo pode ser um Rabugento, você pode. Se você gosta do Né de Rabugento, contribua. Seja um apoiador, você pode contribuir com um valor baixinho. Clique aí e descobre quais são as vantagens de apoiar o canal. E se você não quer apoiar ou não pode, pode ajudar uma vez só, com qualquer valor. O link está na descrição, dá uma olhada e apoia, vamos fazer o canal crescer juntos. Aproveite, assista aos outros vídeos, compartilhe este vídeo para o máximo de pessoas possível, quanto mais pessoas este vídeo alcançar, quanto mais pessoas assistirem este vídeo, mais o canal cresce.